Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa vigésima, nona reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro por hora de três diretores. O doutor Jorosa está chegando aí. O doutor Reiv está de férias. Portanto, temos coro para deliberação. Temos para aprovação a ata da vigésima, oitava reunião público-ordinária. Dado do diretor, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima, oitava reunião. E solicito o secretário que anuncie a sequência que vai deliberar os itens da pauta e já chame os primeiros itens. Bom dia a todos. Inicialmente, informo a ordem da pauta, aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 2, 3, 7, 8 e 22. Informo que haverá destaque dos itens 22, tendo em vista o pedido de sustentação oral, e o item 18 também será destacado a pedido do diretor-relator. Então, como é de praxe, inicio chamando o conjunto dos itens do bloco, que representam os itens de 11 a 21, exceto o item 22 e o 18, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 5 de agosto de 2016. Vindagos, tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto a votação o bloco compreendido dos itens 11 a 22, exceto os itens 18 e 22, foram destacados. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.